salve salve rapaziada começa mais um vídeo galera depois de 13 meses parado né começa aí mais um vídeo canal é filho 90 já estamos começando a mexer na cheveteira aí e galera eu vim aqui né falar é o motivo porque eu passei três meses né parado não só o canal né mas também é toda eu quero ler toda a minha vida galera três meses de muitas dificuldades que eu passei ainda estou passando estou tentando retomar aos poucos né e vim aqui falar galera primeiro vídeo logo em breve tem um vídeo da cheveteira né falando aqui que foi que nós já fizemos nosso chevetão e vim aqui falar primeiramente né dos três meses né 90 dias difíceis para mim né que eu tenho passado é primeiro foi um problema de saúde né logo em breve aí problemas psicológicos né onde eu acredito não sou eu mas né várias pessoas lá estão passando pelo mesmo problema que eu e vim tentar né retomar o canal né tem dias que só Deus sabe os dias que eu tenho passado tem dias que eu não consigo nem levantar né mas eu quero agradecer as pessoas que primeiramente Deus né segundo todas as pessoas que estão né é dando aquela força aquela moral para mim para me incentivar para me voltar né a ver porque a gente não a gente para galera até de viver por um equipe que pareça por mais forte que você seja e às vezes tem aquela força maior que impede você de fazer né várias coisas afeta tudo na sua vida e eu vim agradecer as pessoas que estão né me incentivando mas para mim continuar com o canal o que a gente gosta né cara é o canal é não só o canal é não só o canal mas também a viver também né que tem dias de muitos dias difíceis que a gente acaba enfrentando né que eu já falei já citei mas aí tem dias que a gente não consegue nem se levantar né mas quero agradecer para aí todo mundo que cada naquela moral naquela força que tem pessoas que eu menos esperava ou estão mandando mensagem para mim de apoio nas minhas redes sociais para mim incentivar né para mim continuar com o que a gente gosta né cara que a gente gosta de mexer em carro velho a gente gosta de ir para eventos e lembrando que os eventos desse ano já já foi tudo cancelado né particularmente eu mesmo não estou participando aqui em Fortaleza né já teve uns quatro ou cinco né aí acho que vai ter um né último dia em dezembro agora vai ter o último evento do ano infelizmente não tem uma condição psicológica para ir para esses eventos mas se Deus quiser né próximo ano vamos voltar é firme e forte e voltando aos agradecimentos né velho pessoas que que eu menos esperava estão dando aquela força aquela é aquele incentivo aquele moral né não tem gente cara inscrito do canal galera aqui naquela força né pessoas de Porto Alegre estão né dando aquela força velho fico feliz demais né é isso aí galera fica até sem palavras né para para agradecer as pessoas que estão junto com nós nessa jornada né e acredito eu que é não sei que não é só eu tô passando por essa situação eu sei que tem várias pessoas aí que tem pessoas que às vezes né acabam ficando preso né nessa situação né psicológico em três quatro cinco anos até mais né até a vida inteira mas creio eu que isso aí vou vou passar por essa situação por essa fase né difícil eu sei que é difícil quem só quem sabe é quem tá passando né e galera é isso aí vamos né novamente agradecer né a Deus por tudo é e vamos tentar né voltar com o canal voltar com os vídeos novamente próximo vídeo já tem falando sobre o chefe tal onde já mexemos várias coisas aí só agradecer velho você que tá passando pela mesma situação que eu não desiste eu não desiste aí a de continuar essa jornada aí não sempre acreditar porque eu tenho certeza que tem pessoas e que tem várias pessoas que tá acompanhando meu canal que estão inspirando na minha história também né desde quando comecei o canal no YouTube né já quase quatro anos chefe tão parada né mas sempre um cara alegre um cara que nunca né nunca tive motivação para nada sempre um cara né motivado para tudo na minha vida e é isso aí tem fase difícil que a gente passa na vida né mas muitas vezes faz parte do processo é isso aí galera vamos ficando por aqui né próximo vídeo já tem um vídeo falando do chefe tão agradecer todo mundo novamente que tá comigo tá incentivando aí para mim continuar com esse trabalho né é isso aí tamo junto aí fé em Deus sempre que vamos vencer é isso aí valeu